Imperatriz, uma das cidades mais importantes do centro norte brasileiro, completa mais um ano de fundação. São 168 anos de história, somados a belas conquistas econômicas, muita cultura e tradição. Imperatriz sedia a maior fábrica de celulose da América Latina. Além dessa empresa, outras milhares ajudam a criar empregos, gerar renda e riquezas para os maranhenses e os brasileiros de todos os estados que escolheram Imperatriz para viver. Nesta data, homenageio a cidade, mas faço questão de homenagear também o povo, o povo que nela reside, os imperatrizenses, que em sua longa história souberam preservar suas tradições, mantendo cada vez mais vivo o sentimento de amor por esta terra, acolhendo com hospitalidade os visitantes e os filhos adotados por esta terra. O imperatrizense é um povo que vive com garra e nunca perde a sua fé, a justiça, a solidariedade, o respeito e o cuidado com a cidade e com o próximo. Os meus cumprimentos a todo o povo de Imperatriz, pela passagem dos 168 anos de fundação, reafirmando a sua importância para o presente e o futuro.